Exchange fazendo airdrop e dando 6 dólares para todos os participantes. Sonho Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber notificações. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Amigos, airdrop Mylex está distribuindo o token Tera, beleza? 4 estrelas e meio, Twitter, Telegram. Pessoal, então o valor aqui é de 6 dólares aproximadamente, 6 tokens Tera. Então é bem facinho, tá? Primeiramente vocês vão clicar aqui em registrar no Mylex, tá? Que é a Exchange deles, beleza? Então você vem, você registra na Exchange Mylex. E com este e-mail que você registrou, você vai clicar aqui embaixo para fazer o airdrop. Então aqui você vai colocar o mesmo e-mail, as instruções estão aqui do seu lado esquerdo, tá? Caso você queira ler. Então aqui, e-mail, o mesmo cadastrado na Mylex. Aqui você vai escolher entre a conta da Oquex ou da Mylex, tá? Essas duas exchanges vão estar aceitando esse airdrop. Então eu recomendo que vocês coloquem Mylex, beleza? Já que a gente acabou de fazer o cadastro nela. Nome de Telegram. Vocês vão colocar o seu nome de Telegram e o usuário do Twitter, beleza? O Randall no Twitter. Então aqui deste lado, eles vão te dar aqui os links, tá? Para você participar aqui do Twitter, você vai clicar, vai ser redirecionado para lá. Beleza? Tudo certinho, bonitinho. E o Telegram também, beleza? Então, esse é o airdrop, tá? Esse airdrop está lá no Twitter da Mylex. Está nos grupos da Mylex também. Então é um airdrop confiável que é verdadeiro, tá? É real. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vídeo bem rapidinho hoje. É um excelente airdrop. Porém, é muito fácil. Não temo que a gente ficar estendendo muito, beleza? Muito obrigado. Valeu!